Estou Viciado Porre a tontura Te quero em mim toda hora Sozinho não sei respirar Pareço um peixe sem rio Com medo do mar E o que posso fazer Se esse amor tá me deixando assim Sou metade e você Você é o pedaço que falta em mim E o que posso fazer Se esse amor tá me deixando assim Sou metade e você Você é o pedaço que falta em mim Estou viciado em você O meu tempo inteiro É a chave da liberdade Para um prisioneiro A água que mata a sede A vida pro meu coração O ar que alimenta O fogo da minha paixão E o que posso fazer Se esse amor tá me deixando assim Sou metade e você Sou metade e você Você é o pedaço que falta em mim E o que posso fazer Se esse amor tá me deixando assim Sou metade e você Sou metade e você Sou metade e você Você é o pedaço que falta em mim E o que posso fazer Se esse amor tá me deixando assim E aí